Sobre a primeira lei, que é a lei da quantidade, então isso é muito importante. Nesta lei, ele indica a quantidade de calorias e nutrientes que o indivíduo deve consumir para suprir os seus gastos. Logo, deve-se atentar para os excessos e para restrições, pois ambos prejudicam o bom funcionamento do organismo. Então, aqui, gente, nós temos uma atleta de uma modalidade que se chama Ironman. Então, se eu não me engano, são quatro ou cinco modalidades esportivas. Acho que é bike, corre, nada. Nossa, é um monte de coisa que eles fazem. Então, o corpo vai ao extremo durante o esporte. Então, a pessoa transpira muito, ela gasta muitas energias, muitas calorias. Aqui, a gente tem o Mike Tyson. O cara, na fase dele ali, de peso pesado, ele pesava 118 quilos. Não dá para comparar o que o Mike Tyson precisa com o que eu preciso, por exemplo. Isso é uma média. Aqui, a gente tem um carteiro. O carteiro pedala o dia inteiro, anda o dia inteiro, anda no sol, carrega peso. Então, o gasto nutricional do carteiro precisa ser avaliado. Aqui, a gente tem o caminhoneiro. Então, o caminhoneiro, diferentemente do carteiro, também fica exausto. Mas o gasto calórico dele é um pouco diferente do gasto calórico do carteiro. Eles transpiram bastante também, eles ficam exaustos, mas é um pouco diferente o gasto. Assim como a gente estava falando desses dois esportes aqui, a gente tem o pessoal que pratica yoga. Gasta também uma quantidade de calorias, gasta uma quantidade de energia, mas não é como, por exemplo, um boxeador peso pesado ou um atleta de Ironman. Há o gasto, mas precisa-se avaliar essa necessidade. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que cada indivíduo é um indivíduo. É como a questão da água. Quando se tabelou, tem que beber dois litros de água. Tem pessoas que precisam de mais de dois litros de água. E tem pessoas que não precisam necessariamente de dois litros ali na marca dos dois litros. Então, a gente vai aprender mais para frente, mas eu já adianto para vocês que a coloração do seu xixi indica muito a respeito da saúde dos seus rins. Então, tem gente que acha bonito fazer um xixi transparente. Quando você faz o xixi, olha no vaso e não tem nada ali. Tá? E vamos lá, termo técnico para xixi, diurese. Então, agora vamos falar de diurese. Quando você olha no vaso e a sua diurese está imperceptível ali, significa que talvez o seu rim esteja sobrecarregado. Porque a coloração ideal da diurese é um amarelo claro, um amarelo ouro. Mas ele tem que ser um amarelinho, entendeu? Porque senão você estaria bebendo água em excesso. Então, aquela diurese transparente não é sinal de saúde. É um sinal de excesso. E como a gente já falou, os excessos também fazem mal para a gente. Tá ok? Então, vamos lá.